O que que me irrita, né? O ritual de a sua nariz, por exemplo, é uma coisa que me irrita, sim. Ele era o super galinho. Posso receber um elogio de uma mulher. É, mulherada é sem noção, né? O computador é outro problema na nossa relação, eu disse, esqueci. A gente nunca briga, a gente só faz as coisas. Nosso amor ficou melhor. Faltou melhor que nunca. Espera, 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 eu tenho uma coisa pra te dizer. Que ele é o grande amor da minha vida. Para todas as histórias, um só BH Shopping. Dia dos namorados BH Shopping.